Fala galera, hoje vamos falar da namorada do João Félix que foi acusada de ficar com o Neymar, mas antes deixa o like e inscreva-se no canal, e vamos para o vídeo. Namorada do português João Félix, Margarida Corseiro foi envolvida em um boato com o craque brasileiro Neymar. De acordo com o Mundo Deportivo, viveram um suposto affair, por conta de movimentações nas redes sociais. Magui viajou a Paris nas últimas semanas e, segundo o jornal espanhol, teria sido seguida por Neymar na mesma época. O veículo afirmou que o brasileiro havia deixado de seguir dias depois. No Instagram, a modelo se pronunciou. Vocês já sabem que eu já não leio praticamente nada daquilo que vai saindo sobre mim nas notícias. Primeiro porque em 90% das vezes o que sai é mentira. Tanto que são capazes de lançar duas capas completamente contraditórias em dois dias. Segundo porque se é mentira não acrescenta nada de novo. Nem a mim nem a vocês. Começou a namorada do jogador português. Vamos normalizar o escrutínio que se faz a uma mulher por ter amigos, por ser feliz e por viver a sua própria vida? Não me parece justo, nem razoável. Não sou a única a passar por isto, nem serei a última. Eu só espero é que isto vos ajude de alguma forma a refletirem sobre o tema e a conseguirem perceber que não é normal privarmo-nos de ter amigos ou moldarmos a nossa vida, porque a sociedade assim o entende. Completou. O que vocês acharam? Será se o Neymar ficou com ela mesmo? Deixe a sua opinião nos comentários e até mais. Tchau.